O que a gente faz pedras? Três horas, agora. Vai! Esse cara tem o melhor acordo do mundo na mesa e fica repetindo como ele é Liel. Ele quase aceitou mais cedo. O que está impedindo ele? Fica aqui. Segue a minha deixa. A sua gang atacou o The Monkey Man Bar semana passada. Poucas pessoas conhecem esse reduto dos Jekylls. Pra quem está olhando, Sr. Savoy? Desliguem as câmeras e saiam! Eu não sei por que acha que alguém dentro da polícia é de Montrose e Mack, mas aqui é a SWAT. E todos aqui trabalham pra mim. Nada do que você disser vai vazar. E o acordo que eu te ofereci expira no minuto em que eu sair por aquela porta. Tudo bem. Ah, espera aí. Ele costumava ser dos nossos, antes de um monte de chefes serem presos. Ele apareceu uns meses depois falando que era um policial e como foi fácil acabar com a gente. E depois ele disse que sabia como fazer a gente se recuperar. Ex-policial? Ele tinha os contatos. Tipo, armamento, informações. E de repente ele estava falando que a gente tinha que fazer. Quero que me dê um nome. Você sabe... Se quiser o acordo, eu preciso de um nome. Ah. Agora. Hawkins. A central mandou uma gravação da chamada. Aqui é 30, David. Tive uma interferência por causa das pontões. Não é o Dico. A última localização deles foi no chalé do Hawkins, na Floresta Nacional de Los Angeles. Cara, eles sumiram há seis horas. Preparem os helicópteros. Tem uma pedreira a 45 metros ao norte. Muitas árvores no caminho. Alternar. Não poupa ninguém. Ok. O que que houve, Hawkins? Você era um bom policial. E depois virei policial aposentado. Sabe como é? Sou um homem velho nas montanhas. Dei meus melhores anos para a farda e não recebi nada em troca. Eu vi a oportunidade de ser respeitado. Daqui a pouco vai ter uma porção de helicópteros aqui. Cadê eles, Rondo? Não vai vir ninguém. Não quer dois corpos na sua conta, Hawkins? Deacon, anda! Deacon saindo. Rondo, vai! Eu peguei um deles. Eu também. Só faltam oito. E eu tenho... Mais quatro balas. Eu tenho três. Então quer dizer que um de nós tem que matar dois com uma. Agora é uma boa hora para ser herói. Nem adianta olhar para mim. Se não, agora quando? Está passando pelo chalé agora. Temos assinaturas térmicas por toda a floresta. Eu contei doze pessoas. Algumas não estão se mexendo. Eu não sei quem é o Rondo e o Deacon. Pessoal, olha! Duas horas! Duas horas! Vai agora. Deacon! Deacon! Somewhere else! Todo mundo fora daqui! Ei! Ei, aqui! Vocês estão bem? Rondo está ferido! Lá do direito! Luka, tira essa jaqueta de mim! Viemos assim que soubemos do Hogwarts! Trouxeram o equipamento, né? Sabe que trouxemos! Chris, me dá o seu rádio! Ok! Capitã! Capitã, como estamos? É bom ouvir a sua voz, Rondo! Não estamos completamente fora de perigo! Não vamos estar até pegarmos toda a Gangmerk! Especialmente o Hogwarts! O resto da cavalaria está a caminho! A equipe do Manford vai vasculhar o chalé pelo norte! Mas podemos seguir as trilhas pelas assinaturas técnicas! Tá certo! Aí! Estão se espalhando para direções diferentes! Vamos pegar eles! Vai aguentar, chefe? Sem dúvida! Vamos lá! Vamos lá! Dois atiradores indo para o sul, outros dois indo para o leste andando rápido, e um par indo para o noroeste e para a montanha. Streets 10, peguem dois ao sul. Vai! Vai! Chris, Luka, a leste. Vão! Tem uma dupla para nós, de como? Agora a vantagem é nossa. Me dá as mãos! Me dá as mãos! Solta! 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 Atrás das costas! Temos cobertura! Temos cobertura! Eles deveriam estar aqui. Estamos praticamente em cima deles. Mãos para o alto! Temos três e quatro. Faltam só dois, Rondo. Ronkers! Parece que esse é o fim, né, Dicom? Qual é, cara? Eu nunca vim tão longe. Nunca soube que isso era aqui. Ué, Sam, sai daí. Vai fazer o quê? Deita no chão. Rondo, direita! Ah! 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 Ele vai ficar bem? Precisa de um tempo sozinho para processar. Vai ficar bem. Ainda nem tomou banho? Nunca na vida eu quis tanto tomar um banho quente na minha casa. Sei.